Tá gravando então, olha ele aí rapaziada, vamos aí fazer o teste na carnicinha, o cameraman aí ó, acostumado com aquela pororoca ali, não a pororoca dele, a minha pororoca, a minha carnicinha né, toda dura, hoje ele vai pegar uma moto mais ou menos mano, mais ou menos velho, caralho, ah não, 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 deixa eu ver a luva, deixa eu ver a luva, você tá doido, ah não mano, então vamos aí rapaziada, acompanha aí, Se ela tá boa, vamos ver se tá boa né? Acompanha o cameraman desenrolando na carnicinha hein Chega, 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 chega Primeiro o Benedito, o que que você acha? Mano, tá suave aí Gostou da moto? Fofinha, tá levinha, soltinha, caralho Freio bom, outra moto, o freio tá bom Pegou amanhã já era? Ah já era viado Caralho Caralho Sai até o quebre o leixo Ah não, ah não Caralho Fofinha Adeus Caralho Ó, aquele um tapaçando esse, fez? Caralho Caralho E aí E aí, eu vou pôr uma frente dessa na caisinha. Vai gol, eu falei que você ia pôr, filho da p***. Vamos parceria aí, sobe. Vou mandar aqui pro chão agora, pule, vai, chama. Fofinho, fofinho. Fofinho, fofinho. Fofinho, fofinho. Fofinho, fofinho. E o automático, o automático, o automático. Vamos ver se sai, vamos ver se sai. Essa vai ser a capa do vídeo, essa, essa. Para finalizar o vídeo, o que você achou? Não, vou terminar o vídeo assim, ó, pra você ver, ó. Aí, grau cansa, mano. E o balcão é dólar pra caralho, mano. Não, 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 não. Eu tô suado, tu. Vai valer a pena o investimento na sua, na 160? Aí, 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 aí. Olha a dele, ó. Essa frente. Pororoquinha. Essa, essa frente aqui é criminosa, mano. É apelação, velho. Os moleques aprendeu porque a moto é fácil, mano. Eu falei que ela fica quicando, tá ligado? Eu aprendi, foi de 9 em 9, cara. Aí, a frente era, olha essa aí, duro, ó. Isso daí é apelação, é apelação, mano. Só a frente, imagina a moto. Mano, é apelação, mano. Não, imagina a moto, a 160 injetada, tudo bonitinho. Mano, apelação, mano. Vocês aprenderam muito fácil, vocês são Nutella, mano. Ah, não fala isso, não. Olha os haters aí, caralho. Mano, vocês são Nutella, cara. Puta, mano. Já era, rapaziada. Vai finalizar o vídeo, pelo jeito ele gostou, né? Pelo jeito que ele tá falando, ele gostou da frente. Essa frente é ridícula, é ridícula, é ridícula. É nóis.